A CIDADE NO BRASIL Você ganhou a L200 a RAPSOL sozinho, papai! Uou! Você tá doido, meu lindo! Pediu adeus ou não? Oh, meu Deus! Ele tá muito gostado, muito gostoso! Pô, se troca aí então, que eu tô indo pedir agora pro Zinho te buscar agora aí! Bora! Rapaziada, é o seguinte! Esse vídeo começou meio eufórica, como é que do nada! A gente tá indo agora, eu, o Lombardi, aqui do lado e o Boto! O que Boto? É Rei do Gado? Rei do Gado! Rei do Gado! Estamos indo agora na cidade do Ganhador! Cara, que emoção, velho! Imagina! Eu sabia que eu tô assistindo uma adrenalina muito grande! Eu também, eu tô ansioso pra chegar lá logo! E vai estar no canal de rã do Léo! E seguinte, vai lá, o cara que ganhou, ele deu uma cidade aqui do lado, é Quinta do Sol o nome da cidade! É um pouco pra frente de Uaringá, então é perto, é 105km até lá! Então a gente pegou o Renato e falou assim, mano, busca ele e já traz pra fazenda! A gente tá indo lá agora buscar o cara, já pra trazer aqui pra fazenda pra receber o prêmio! E ainda curtir o churrasco com a rapaziada! Então a galera aqui, ó, aqui do lado de fora, que é uma mulher! Acho que é aqui, hein, mano! É aqui, pergunta ali se é a casa do Bruno! É o Bruno! Cadê o Bruno? É Bruno! É Bruno! Eu já vi muito tempo! Graças a Deus! Será que a porteira tá fechada ou tá aberta? Vem aí, ó! Tá fechada! Ah, tá fechada! Meu Deus, tem que abrir lá! Meu Deus do céu! Eu vou abrir lá pra vocês! Já volto! Rapaz do céu, esse Pumper tá bom, mas agora o ganhador acabou de chegar! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Chegou! Ali! O ganhador! Tá vindo? Tá aqui já? Uhul! Mano do céu! O Bruno foi buscar ele, demorou uma horinha! Ah, mano! Tô ansioso, juro! Eu perdi no poker, tá, gente? É... Foi um... Mano, eu vou falar, né? Todas cidades que compraram, participaram... Ele mora numa cidade de 5 mil habitantes e ganhou! Sério? Aham! Chegou, chegou! Chegou! Chegou, Zezé! Chegou! 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 Chegou, Adadinho! Chegou! 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 Calma! Chegou, Zezé! Chegou! 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 Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ah, molequeada! Você ganhou o bagulho! Ah, êêêêêê! Que coisa? O que foi? Parabéns! Serão perdidos tanto pelo fazenda, viu? Verou a fazenda! Você é louco, esquece aí, bate aí! Mano, estamos perdidos aqui, viu? Meu Deus! Eu só fiz daqui pra um vídeo, cara... Agora é a sua realidade, entendeu? Não gostou não! Está mais feliz de estar na fazenda por ter ganhado 300 mil euros! Na fazenda? Dá um abraço aqui meu filho Você imaginava que vocês iam ganhar o prêmio? Não E aí, paisão? Caramba, mano, que massa É xuxo E aí? Hã? Porque é do lado, mano É do lado assim, né? É meio longe, tá? É meio longe É duas horas aqui Sente o cheirinho meu filho Vamos ver, vamos ver Sente o cheirinho E aí? Aqui é tudo, meu filho Aqui vai caçar Eu vou andar na frente não Olha lá Ah, moleque Liga a bicha aí na partida Ah, tá sem bateria Tem que pegar a chave Vamos pegar a chave Chegou, mano Tá lá o aeropatório do meio Viste a chave Essa mesmo A primeira partida da bicha Foi? Vamos frenar Ah, moleque É sua É sua A mulher agora vai fazer assim, ó Nadar de bico empinado, hein Caramba, mano, muito massa Agora vem ligar uma moto de verdade, hein Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você anda de moto, vem cá, vem cá de moto Tá com medo da moto Tá com medo mesmo, hein, não Tem noção do que você quer ser, amor? Olha aí Chama, papai Vem comigo que eu sou seu amigo Hoje eu vou mostrar pra vocês como que joga aqui no site da Blaze, mano Lembrando, tem que ser maior de 18 anos, certo, rapaziada? E também jogar com responsabilidade Mano, seguinte Tô aqui já no site da Blaze Tô com 6.935 na minha banca E esse dinheiro aqui foi ganhado, mano Então se você quer ganhar também Já clica no primeiro link na descrição do vídeo E já faz o seu cadastro e bora jogar, mano Usa o meu cupom LEO2022 Pra você ganhar bônus de boas-vindas aqui na Blaze Como que é isso, Leo? Seguinte, você vai colocar ele, ó LEO2022 na hora de fazer o cadastro, demorou? E aí, na hora que você fizer o seu primeiro depósito Já vai vir o bônus pra você Fechou? Lembrando que o depósito mínimo aqui na Blaze é de 20 reais E, mano, você já começa a jogar Fechou? Clicando aqui, ó Pra depostar em cima Deposto pelo Pix Mano, já cai direto na sua banca E você já começa a jogar na hora Mano, depois que você já tá com o dinheiro na sua banca Tá tudo certinho Mano, é só você escolher o jogo que você quer jogar, ó Mano, tem Crash Double Minus Fruit Slice Tem Crash do Neymar Que é o novo Que eu vou jogar agora com vocês, meu parceiro Mano, como que funciona esse jogo? O menino Ney pega a bola Ela chuta a bola E quanto mais longe ela for Mais vai multiplicando o seu dinheiro Nesse multiplicador aqui em cima Se o jogo crachar, você perde Então não pode deixar crachar Tem que retirar o dinheiro antes Vou colocar aqui, ó Começar com mil Então bora lá Vamos começar aqui com mil Comecei o jogo Bora, menino Ney Bora, menino Ney Bora, menino Ney Vai, vai, vai Chutou Mano, bateu pro gol Mano, a bola tá indo Tá multiplicando Olha o meu dinheiro multiplicando aqui embaixo, ó Milzinho Eu quero fazer dois mil reais Dois X Bora, 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 bora Mano, com dois Dois X Atirei Mano, dois X já tá top Tá ligado? Tá top, mano Por quê? Eu ganhei dois mil cento e dez reais Meus mil voltou Então de lucro Mil cento e dez reais E o melhor de tudo Quando você ganha O seu dinheiro já vai pra banca automática, ó Mano, você já fica Com o dinheiro Pra sacar Então pra sacar Você clica nesse bonequinho aqui do lado Clica em sacar Mano Coloca o mesmo Pix Que você usou Pra fazer o depósito Porque já vai cair direto na sua banca Sem nenhum problema, tá ligado? E se caso você tenha alguma dúvida De algum jogo Como sacar Você não entendeu muito bem Tem um suporte 24 horas por dia Sete dias da semana Pra te atender Aqui na Blaze, mano A Blaze vai te ajudar Com o suporte dela 24 horas, tá ligado? Então, mano A Blaze é o melhor site Que tá tendo Pra você poder jogar E se divertir Então clica no primeiro link Na descrição do vídeo E bora, papai Bora ganhar Luz Maravilha, velho Abaçou, não, né? Basta ele aqui, só Acelera, sobe em cima Você não tem que procurar Sobe, sobe Pode subir, pode subir Depois, vai depois Acelera, sobe E aí Ainda não Ainda não? Ainda não Como que foi? Me fala Você ficou sabendo Que tinha ganhado como? Eu tava assistindo a live Ah, assistiu a live? Tava na live E aí Mas vocês já estavam Com o seu número? Não Ou saiu o seu nome? Eu comprei várias etapas, né? Daí a A que saiu foi Deu de 11 reais A de 11 reais saiu Caramba Eu tá vendo Você mora na cidade De 5 mil habitantes É isso? 5 mil habitantes Mano, tem noção Que é isso? É pouca, gente Ele falou que vem na hora certa Que ele contou Quanto negócio lá Do seu carro Que quebrou E ele é eletricista, tá? Eletricista Eletricista, é Ah, então É meio chato de falar Mas Pode falar É realidade É realidade É que eu trabalho ali assim Sou autônomo, né? Aham E daí eu tenho Eu tenho um golzinho preto Que eu trabalho Ah, um golzinho Agora Que golzinho Daí Ele está estragado Daí deu problema no motor Tá lá Eu mandei arrumar Faz um mês atrás Daí pra me salvar Eu tenho uma vizinha sem Vermelha Daí eu vou trabalhar Na cidade eu trabalho com ela Daí eu pego a minha bolsinha de ferramenta Vou Aí precisa buscar alguma escada Alguma coisa Eu falo pro cara que me contratou Vai lá buscar uma escada Busca uma ferramenta Vou em casa Busca um boi-bó Olha o tamanho que tem pra colocar uma escada Vi, agora você está no céu, meu irmão Você sabe que tem que aumentar o Porsche agora, né? Vai ter que comprar mais caro Comprar mais caro agora Vai chegar de caminhonete em 2023, meu amigo Caramba, agora você está com trampo na mão, irmão Nossa, mano A moto, se você não tiver mulher pra pegar a outra? As motos lá Vai, vai, vai Mas você está louco Eu não acreditei não Não, não assinei naquele Não acredito, né? Sei lá Até está aqui, né? Até quando começou a primeira temporada Eu falei Eu apaixonei na Fazenda Nossa, eu assisti em todos os vídeos Eu estava fazendo pra alguém Eu gostava, vocês gostavam Eu estava acompanhando pra ver A ficha não caiu Não Agora que eu estou aqui, então Você está louco Caramba, mano Parabéns, Bruno Nossa, um dedo Eu pedi pra fazer uma carne pra vocês É, sobrou? É, o louco sobrou Já tem carne, hein? Sério Está com fome? Jantou? Vamos comer com a gente ali? Vamos comer, gente Parabéns, mano Você está louco Você está louco Rapaz, eu conheci os caras Você está louco Você ganhou 300 conto, velho 350 mil está aqui, ó 350 mil aqui, ó Você vai embora com ele Está ligado? Não, cara Nossa, você falou De olho, velho Não, não faz um ano que eu comprei essa caminhonete, velho Não, zero? Olha, sua sorte, tá? O Elite ia bagaçar Eu tirei deles Mas eu dei um carro melhor Uma Kombi Mas eu tirei deles Cuidei da sua caminhonete Olha como que Deus é Cuidei da sua caminhonete Antes de ser sua Ó Bora, vamos comemorar? Tá tudo certo Tá tudo certo Vamos lá Vamos lá com esse menor aí O bicho está louco Para conhecer a fazenda Mostra fazer o prêmio Vamos mostrar a fazenda Mano, chegou o cara, velho Vamos comer uma carninha? Bora, bora Bora, bora Aí, ó Já colocamos mais uma carninha para assar Para os ganhadores do prêmio E também para o meu parceiro O rei do gado O mais brabo O mais brabo O mais brabo Mano, você sabe? Eu fui lá buscar os caras lá Eu vi que você foi A cidade estava lotada Assim, eu olhei Seis pessoas Assim, ó E os caras gritando Hunter, Hunter A cidade era muita gente Ou não? Tinha muita gente na cidade? Muita gente Tinha mais seis pessoas lá Mas tem quatro mil pessoas Só na cidade, pô Era pequenininha a cidade É uma tribo É tipo um índio Os caras Aí, ó Meu pai está colocando Os pãozinhos de alho Mais carninha Você jantou, meu filho? Quer jantar? Está ansioso? Está aparecendo aqui No meu vídeo agora, meu parceiro Você assistiu os vídeos Eu gosto de estar aparecendo Assistiu os vídeos mesmo, né? Existiu? Conhecia tudo aqui a fazenda? Pelos vídeos Tudo E você? Mais, gostei Mais, só via Fazendo pelo vídeo Só via pelo vídeo? Ih, você está com fome? Aham Hoje eu estou fazendo Um churrasquinho gostoso Esse parquinho aí, viu? Eu estou se piscando aí Ele está assombrado Esse parquinho aí do demônio Você quer ir no parquinho? Não Ele viu o vídeo É bem cru Véi Balanço o leite Parabéns, tá? Já já vai sair a carninha Quer uma água? Vou te dar uma água Preciso dar uma acalmada Quer alguma Coca-Cola? Vou te dar uma Coca aqui, ó Leve uma coquinha Bate aí Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto, mano, então Que massa, véi Que massa Ai, que massa Mano, isso aqui pra mim é surreal, mano Júlio? É surreal, mano Uma pessoa conhecer Trocar ideia Saber o que está acontecendo, tá ligado? É ganhador Mas não é um ganhador que Não assiste os vídeos, mano Ele assiste tudo Ele está mais feliz por ter visto a gente De conhecer a fazenda Do que os prêmios, tá ligado? Isso aí, mano É surreal Que massa, mano Caraca, né? Ele... Massa Aí, boto Aí, ó Você, papai Você tá louco Só pra você Ih, boto Olha aqui, coisa boa Olha isso aí Queimada, tão ali Cacendo na caçada Fiquei meia hora Preparando a WC Você tá sem o chapulador Redugado Se você ficar falando mal do meu pai Você vai levar um marretão Mas olha, filma ali Não tá queimado Não, não tá Isso aqui tá gostoso Olha, mano Tá no ponto É, nem tudo que é preto é ruim, né? É, então Eu sou um falso provocante top Marrom por rolo, tá terminando? E esse pokerzinho aí Tá deles ou não tá deles? Ah, é aqui Já saiu, né? Ah, eu tô uma c**** não Ah, eu tô perdendo Você tá perdendo, Desiree? Eu tô ganhando, eu Você já tá roubando, Desiree? Tá ganhando, James? Já tá dando treta aqui 7, 2, 9 Viu o C? Deixa eu ver o C Bateu todo mundo? Mano, tem muita gente que não tem a gente do pôr Por isso que ele tá até no final Ele fode de tudo Fala mesmo, véi Fala, fala, fala aí Ele vai em todas e já perdeu Aí, ó, viu? Nunca vi o cara ficar fugindo assim, cara Que é uma vergonha Ô, véi, o que eu sou? Fugito, C? Corrupto Eu gosto de C, véi Juiz corrupto Mano, esse bagulho de pôquer Que a gente inventou na Fazenda É muito bom, mano Porque é só risada É só discórdia Olha, tá vendo? Vamos ver, vamos ver Perdeu Corri Tchau, Desiree Não dá pra ser desumilde aqui Não tem como Quem tá levando agora? Juiz, tá levando só no começo Seis dois, tá na final? E o Julinho tá Tá sobrevivendo, Julinho? Tô Deixa eu ver se Eu tava com 20 reais só Falta só É, tá bom, tá bom Tava perdendo, tá bom Continua Tiago, eu e você foi de F Tá cansado, né Mas como que a gente recepcionou o cara? Bem, tá trazendo carninha agora Tão fazendo a nossa parte Ah, então vamos fazer a nossa parte Eu tô com C Isso aqui depois eu jogo de novo Isso Nós queríamos perder rápido pra recepcionar ele, né? Isso, mas foi, jogou bem O Tiago perdeu de primeira, mano Foi muito bom E aí, quem ganhou esse pôquer aí, Zezé? Primeiro lugar eu Você no segundo lugar é o Julinho Chama, papai A gente medir porque nós é parceiro, já vai embora Ó, né, mais um forte dele Ele foi o Danicando Ah Eu fui sozinho, parceiro E aí, vamos ver Vou fazer o Pix, ó O Pix do Boquinha tá aparecendo aqui na tela Ganhador dele e do Julinho Vocês vão dividir? Vão dividir Fechou, então Manda tudo lá contra o Julinho Tudo lá contra o Julinho? É, eu sou o... O Pix tá aparecendo aqui na tela, Raul Ah, entendi, então Parabéns, jogador Filma a cara de golcota do James, filma Filma, filma Sabe, os dois jogaram assim, ó Ah, 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 ah Que cara feia dele Parecendo os dentão de cavalo Ó, eles jogavam assim Eles apostavam alta E na hora que eu não tinha nada, eu corria Aí ele ficava com o dinheiro Aí eles iam dividir o dinheiro É assim que eles jogaram Entendi Eles jogaram de dupla É Aí você perdeu Pode, que ele ganhou metade Metade do plot foi o Danicando Ele foi a win Aí eu falei, eu não tenho nada, eu corri Na próxima, ele não tinha nada Ele foi querer a win pra quando eu correr Esse aí sim Eu falei, eu vou Aí eu... Pulo Mano, céu Mano, Boquinha e o Julinho ganhou E aí, pai? A carne tá saindo ou não tá saindo? Julinho e Boquinha Primeiro e segundo Aí, ó Eu tô com a minha carninha? Coisa boa, hein? Aí, e o C que tá com a pataca agora Vai dar a pancetinha, ó Por enquanto, ó Aí, ó Eu tô com a turdura Eu tô com a academia Agora eu não posso, velho Não Eu tô com a academia É pra isso mesmo, Julinho Mano, o Julinho e Boquinha ganhou o bagulho, Zé? Eu vi Dividido, né? Dividido, dividido Tá bom Tá bom, tá bom É isso, papai Vamos dar alimento para os nossos convidados Que dia? Que dia, mano? O churrasco que tá rolando até agora Mano, olha o tanto de... Mudamos a vida e uma família Mudamos E aí? A sua, vai Tá sentindo realizado? Ou ainda não caiu a ficha? Quais, ainda não Na verdade, hein Não caiu a ficha Mano, você vai sentir Você sonha e parece... Tá ligado? Você acorda e não vai ser real Tá ligado? Verdade Já comou a carninha? Já tomou a aguinha? Coquinha? Ah, tá à vontade Já, cara Eu senti que tá pra quem tá já Tá acreditando, Zé Já tá acreditando Mano, o churrasco não para, filha Eu tô de cara que o churrasco não para, juro Quero a atenção? Eu acho que não para e eu não sei o que comer ainda Você não comeu ainda? Não comeu ainda, mano Não me chama, não me chama Agora eu só tenho linguiça Não tem linguiça, seu zóio, boto Churrasco de linguiça, eu nunca vi isso Nossa, ô, boto, você tem uma cara de... No mínimo é São Paulino É São Paulino? São Paulino? Trabalho Agora eu só aqui, vou comer o rango Fechou, papai Aí, pai, você tá servindo bem os convidados? Fogou com o boto, pegou um monte de carne já, mano Não para de comer Só linguiça? Aí, ó Só reclama aqui ainda por cima É tão pedido assim Metárdica já Ô, boto Come linguiça aí, zé Ô, louco, zé Essa colabezinha tem queijo Ô, louco, tem queijo ingostoso, mano Essa linguiça é a maior que tem Melhor que carne Ah É assim E carne, tem queijo? Tem Lógico que não Aí, ó Aí, ó Aí, ó Você tá louco Vem cá, boto Vem cá Você vem Mano, esse é o maior churrasco que eu já vi na minha vida, juro Mano, até no churrasco, desde lá que já chegou Era de dia Agora que horas são? Mostra aí que horas são 3,6 a gente tá Vem, mano? Minha noite, 45 Mano, do céu É o maior churrasco que tem, papai Chega, churrasco É o maior churrasco que eu já vi na minha vida, eu já Juro, tá me viado Doei quase todas as carnes Olha isso aqui, o tanto de carne É carne boa Vai no churrasco do boto pra você ver O churrasco é no alto Ninguém fica comendo só linguiça Mano, olha o tanto de gente que já chavou de novo pra comer churrasco Todo mundo chavou de novo pra comer churrasco Gostoso, né? Os caras vêm comendo meus carnes mesmo Olha o Adriano de novo Vem engordar Vem engordar Vem engordar Vamos, Adriano? Vamos, vamos Não, fica com fome Cê tem que comer mesmo Cê tem que comer Por isso que eu vou comer Quem quer linguiça aí? O boto O boto quer? O boto, ó, sai mais linguiça Os caras comem só a carne e não tinha linguiça, viado Não convida mais Não convida mais Ô, corta mais um pedacinho de linguiça pro boto Aí, aí, aí Aí, aí Coisa boa Vai ter nem da primeira remessa Então, aí Coisa boa Ô, véi, cê tá aqui da primeira remessa, da segunda remessa, da terceira remessa, na quarta remessa, da quinta remessa Aqui, na remessa Tá igual o Adriano Oh, Adriano, ó Adriano, vou pegar, ficou à vontade, pelo amor deus Esse é o pai importado Ah, foi importado Come aí, tem bastante aqui em Sjodrana ainda, ó. Foi embora, foi com o malote embora. Olha o bão de alé, galera. Olha o bãozinho de alé, cadê o bão de alé? Toma todos. Taca tudo no fogo, taca tudo. O povo tá com fome. Taca tudo. Bom, o Gatã falou que ele vai tirar o que ele gasta o marco. Não caga. Gatou 5 mil reais. Gatou 5 mil reais pra ganhar da manete. Não ganhei, né? Não ganhei antes. Cara, delicidade. Só exalmei teu churrasco mesmo. Ainda bem que você tá comendo, né? É, por isso que eu tenho que comer bastante. Mano, olha lá. O bão tá saindo por aí ainda. Foca lá. O bão tá com fome, bão? Ah, eu tenho que vir me servir. Aqui é o expressão. Eu também, é o reino bravo mais maltratado de todas as edições. Olha só. O primeiro não vale a mão. Ô, seu Alex. Aqui é a produção. Nossa. Tem mais 5 ali, ó. É, vou fazer essa. Não, aqui, ó. Não, bem, olha só. Bora. Vai, bão de traída. Eu tô comendo, bô. Vou te passar um buquete nesse boi de cima da churrasqueira. Vai ser um buquete. Vim pra você. Passar um buquete. Olha, pede um cheese bacon pra vir lá que não dá pra ver. Só linguizinha, linguizinha. Então? Ah, não, mano. Não é parecida da carne. Tanto bagulho. Vou buscar o cara lá na TV do Mato Grosso. O cara chegou lá e falou assim, ó. Tem um churrasco, né mano? Relaxa. O cara lá é pá. Churrasco caro. Agora vem aqui e me apresenta uma linguiça aí da preta, cara. Não, não tá dando. Ah, não, não tá dando. Não, não tá dando. E, Boto? Boto, tá na mão aí, ó. Pode escolher. Não, dá pra virir, Guiana. Pode escolher um compact, chefe. Desculpa aí meus amigos aí, cara. Mas como é que faz esse linguiça preto aí? Só o Adão pra você carregar. É, não. Ô, Jair Linho. Deixa eu ver se tá boa essa linguiça. Ó, vou ensinar o Boto a fazer um tipo de coisa diferente. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Um, dois, três e... Põe meu corpo aqui, cara. Ó. Pega a gente, vai comer nela. Ó. Ó, o que? É que grudou, né? Ó, ó que merda. Você tá louco. Ó, cara, você não precisa fazer nada, cara. Você grudou. Rapitou e vazou. Já virou bagunça aqui. Olha lá o amor de fome, ó. Isso aqui já virou bagunça. Ó, o Julinho não aparece pra um serviço, não apresenta pra uma gravação. Agora toca o meu, filha m**** aí toda. Já matou? Só virado em orelha e dente e come que nem um gambá. A boca também, né? Agora eu soube que tem um namorado lá em Londrina. O que é que eu falo? Não vai te vir? Não. Tá aí, ó. Tá ganhando o close. Eita! Namorado? Eu vintei. Fala, Julinho. Hoje o mundo tá tortado. Você é meu, pai. Ó, o Alex tá dominando a churrasqueira. Leu no gole, narga. Ele tá abandonando a churrasqueira pra deixar o pau. Vamos comer. Quer comprar as carnes? Lógico. Na verdade, você nem tinha que fazer. Você tinha que mandar alguém fazer pra você. Você já pagou tudo. Vem comer, senhor Adriano. Tem mais aqui? Vem, Adriano. Aqui, ó. Vem comer mais, senhor Adriano. Aqui, ó. Tem um monte aqui sobrando. Vamo? Vem que tem um cacho que vem com isso aqui, ó. P Hum, não porque não tem um cacho do leu. Ó, é bom! Cadê essa cara aí que eu quis sowar pra você. Véi, que tá saindo com o ódio, velho. É pra você, é pra você. Cheguei aí. Vai, pera aí. Ô, louco, mano. Cadê? Cadê essa aqui? Ô, ali. O meu tarde inteira... Olha lá, olha. Não, fica vendo. Vai falar assim, de ideia do gelo. Você é moça lá? Põe sal, põe sal, põe sal. Mas não, não. Tá bom, eu gosto de um caldinho. Tá bom. Esse cara tá com o ar, velho... Gostando do churrasco? Eita Alex! Boa Alex! Boa Alex! Tem um monte de cara aqui que vai pelo menos cortar a carne Eita Alex! Olha aí! Ajuda aí o bairro! É mais fácil colocar o carmão ali pra acender pra nós! Você é carvão pra narguilha? Aí sim, bairro! Você é carvão pra narguilha? Isso acontece com os piores churrasqueiros! Olha aí, mano! Ô, Estouro, corta aí, mano! Não corta não! Mostra a realidade! A técnica do pão de alho! Olha aí! Muita gente vai alvorar, né? Ah! Pô, o carvão que eu saio vai embaixo da grelha, não? Vai! Pô, pô! Deixa de pular! Pô, Alex! Um cara ganhou, o moleque veio lá do Mato Grosso E você me dá um pão queimado pro cara, tá? Aí fica a picada! Olha ali! Olha lá! Olha aí! Eu vou fazer um especial pra ele, você vai ver! Vai, acabou? Olha aí! Aí! Volta mais dois minutos, dez minutos, mas acabou! Mano, você viu o honda que ele não reclamou, mano! Sério mesmo! Ah, pô, tá bom! Eu tô com você, pai! Não! Eu também! Você, mano! Você deveria estar fazendo honda! Eu não! Deixa eu experimentar se tá bom! Ah, tá bom! Ô, oco, mano! Pelo menos não tem nada! Eu tinha aqui, ó! Tem a gelada, pão! Você eliminou agora! Tem a gelada, pão! Eu tô, ó! Sabe com você? Tem a gelada, pão! Tem a gelada, pão! Tem a gelada, pão! Aí, galera! Esse aqui, ó! Esse aqui tá bom! Ah, esse aqui tá bom! Rapaz! Meu Deus do céu! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou deixar esse vídeo por aqui! Foi o melhor churrasco que a gente teve aqui na fazenda de 14 horas e meia! Se você gostou desse vídeo, mano, já deixa muito seu likezão! E, mano, deixa um comentário aí se você gostou, demorou? Meu amigo, parabéns pela Camelete! Parabéns! Ah! Ninguém me te viu embaixo! Quem quer linguiça? É isso, mano! Gostou? Essa é a resenha, isso é nóis! Desculpa! Vamos dar uma queimadinha, mas... Da gente fechou! É isso, papai! Valeu! Falou aí! Ainda vai ter duas horas e meia de churrasco queimado pra nós! Vamos tirar esse pão rapidinho!